A minha vaqueira ama do meu Brasil Olha o rei de ouro em busca pé aí, rapaziada Alô, delizinho, olha o meu vaqueiro Sucesso! Isso é busquinha, rei de ouro Desmantelo só presta grande, mulher não quer demais Aqui a farra é boa, as mina vira no papai A festa vai bombar, tem cerveja, uísque e gelo Não tem uma boata aqui no rancho do vaqueiro Hoje é desmantelo, a cobra vai fumar Tá chovendo o dinheiro, o drone tá no ar O clima esquentou, a farra ficou louca O vaqueiro engoitou, agora vai beijar na boca Olha, levanta o copo aí, só quem que vai sofrer Vai começar a farra na boate do vaqueiro Levanta o copo aí, que o drone tá no ar Busca pé e arre de ouro, tchê, 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 é o peimá Levanta o copo aí, só quem que vai sofrer Vai começar a farra na boate do vaqueiro Levanta o copo aí, que o drone tá no ar Busca pé e arre de ouro, tchê, 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 é o peimá Desmantelo só pra esta grande mulher Não tem demais Aqui a farra é boa, as minas piram no papai A festa vai bombar, tem cerveja, uísque e gelo Não tem uma boata aqui no rancho do vaqueiro Hoje é desmantelo, a cobra vai fumar Tá chovendo o dinheiro, o drone tá no ar O clima esquentou, a farra ficou louca O vaqueiro endoidou, agora vai beijar na boca Vamos! Olha, levanta o copo aí, que o saque tem pra sofrer Vai começar a farra na boate do vaqueiro Levanta o copo aí, que o drone tá no ar Busca pé e arre de ouro, tchê, 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 é o peimá Levanta o copo aí, que o saque tem pra sofrer Vai começar a farra na boate do vaqueiro Levanta o copo aí, que o drone tá no ar Busca pé e arre de ouro, tchê, 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 é o peimá Isso é busquinha, arre de ouro Ai, arre de ouro Ai, meu padrãozinho, o negócio é equipador Vem que envenha o vaqueiro no mundo, meu Brasil É arre de ouro É arre de ouro